A influenciadora Virginia Fonseca presenteou o irmão Iria Gusmão nesta segunda-feira com o carro-modelo-picape da marca Ram em comemoração ao aniversário de 40 anos dele, que acontece nesta terça-feira. A chave do veículo, avaliado em cerca de 250 mil, foi entregue pela criadora de conteúdo em uma caixa cheia de fotos dela ao lado da família. Na ocasião, o também influenciador foi surpreendido pela chave do novo bem dentro da embalagem especial. Ele comemorou o presente. O momento foi gravado por Virginia e compartilhado nas redes sociais. Tenho orgulho em te chamar de irmão. Admiro o seu jeito de ver a vida e saiba que estarei sempre aqui para o que precisar. Que nesse novo ciclo que se inicia, Deus lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso e que ele ilumine seus caminhos sempre. Te amamos muito. Feliz aniversário antecipado. Escreveu ela na publicação. A qualquer momento voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal.